Foi uma participação assim, planejada. Há mais de um ano eu venho planejando, inclusive formulando os treinamentos nessa direção. Então, nos últimos meses eu fiquei focado somente nisso. E fui pra lá em busca daquilo que eu me preparei. E tive a sorte de dar tudo dentro do meu previsto. E o que você se preparou? Você se preparou pra uma boa prova? Você se preparou pra vencer ou você se preparou pra chegar no pódio apenas? Primeiramente eu me preparei pra participar. Aí chegando lá bem, com certeza ia fazer uma boa participação. E chegando de focado e numa performance boa, a medalha com certeza ia chegar. Eu acreditava desde antes de ir pra lá. A equipe brasileira participou do Mundial com três atletas, nos quais, pelo meu índice técnico, eu era um dos três atletas. Esses três atletas participando da competição com 52 atletas fomos medalhas de ovo. E como é que funcionou a competição? Era uma competição por, por exemplo, como ocorreu um período, entrava outro atleta? Não, não. É livre e individual. Cada atleta percorre o percurso da maratona e as colocações são somadas por tempo. Os três melhores atletas de cada país compõem as equipes. Então, havia uma classificação, uma corrida individual e a corrida por equipes. Exatamente. Onde a equipe brasileira, onde você fazia a parte, foi campeã. Isso, exatamente. Foi medalha de ouro, tendo um dos melhores índices técnicos da competição, onde foi conseguido o quarto, quinto e o oitavo lugar. Agora, o Mundial desse ano foi em Porto Alegre. O vigésimo Mundial Master de Atletismo foi em Porto Alegre. O ano que vem, com esse resultado, você planeja voltar a participar desse Mundial, que vai ser realizado na França. Isso. Vai ser em Lyon, na França. E eu, pelos meus resultados, e sendo bem colocado no ranking, que o ano passado eu fui o primeiro colocado no ranking brasileiro, isso me crendesia a participar dos mundiais. Que o ano 2015 será em Lyon, na França. E na prova individual, como é que você foi na prova individual? A minha participação foi, como é um campeonato mundial, uma maratona mundial, qualquer colocação seria bem vista. Eu, com a oitava colocação, foi uma colocação excelente, comparando com os 52 países que estavam participando da praia. Então, foram 52 países e mais de 4 mil atletas inscritos na competição. Isso. Jornal TBC Web Jornal TBC Web E aí